Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Reformas estruturais e fortalecimento dos municípios são algumas das bandeiras que o deputado Adermes Marini, do PSDB de São Paulo, quer defender na Câmara. Ele acaba de tomar posse para seu primeiro mandato na Casa e conta aqui no Palavra Aberta como será esse trabalho. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à TV Câmara e ao Palavra Aberta. Obrigado, Daniela. Prazer enorme estar participando aqui do Palavra Aberta. Deputado, quais serão suas prioridades aqui nesse primeiro mandato na Casa? Olha, a minha região, minha cidade de Franca e a região da Alto Mogiã no interior de São Paulo, nós estamos há seis anos sem representatividade aqui na Câmara dos Deputados. Então, nós vamos trabalhar muito pela nossa região e também trabalhar as reformas necessárias que o país tanto precisa para a retomada do emprego e desenvolvimento. Então, reforma política, do meu ponto de vista, é a prioritária. Nós precisamos diminuir muito o custo do Brasil e o custo da classe política sobre o Brasil, a reforma tributária e a reforma trabalhista. Deputado, dois desses pontos, todas as reformas estão em debate aqui, em especial a reforma trabalhista e a reforma tributária. No caso da reforma trabalhista, o principal ponto é a prevalência do que é acordado sobre o que é legislado. O senhor está de acordo com essa proposta? Sim, eu acho que o Estado tem que ter a menor interferência possível nas relações. As relações, elas devem ser entre o empregado e o empregador. E nós temos que valorizar o empreendedorismo e, de certo modo, nós vamos conseguir aumentar consideravelmente o número de empregos no país. Deputado, sobre reforma tributária. O relator da proposta é do PSDB, deputado Luiz Carlos Raul e, dentro do partido, existe uma movimentação para que dá um impulso na votação da reforma tributária que também já vem sendo discutida na Câmara há mais de 15 anos. Sim, o PSDB é muito organizado. Ele realizou agora, recentemente, pelo ITV, o Instituto Teutônio Vilela, um curso para os deputados federais e senadores, onde nós pudemos discutir a fundo a reforma trabalhista, previdenciária e a tributária. E o Luiz Carlos, nosso deputado do Paraná, foi muito feliz. Ele colocou a necessidade dessa reforma tributária, a simplificação que vai trazer muitos benefícios para a economia do país. E sobre a reforma previdenciária, deputado, o senhor já tomou uma posição sobre esses principais pontos? Aumento da idade para 65 anos, tempo de contribuição para aposentadoria integral para 49 anos, fim da aposentadoria apenas por idade. Esse é o assunto mais delicado que eu vejo na Câmara, que a gente tem... É um estudo que nós estamos fazendo, aprofundando mais, é um estudo mais complexo. Acho que nós temos que ter muito cautela para a gente fazer a justiça social que para isso precisa. E eu estou vendo, assim, a casa, ela está se movimentando muito rápido. Nós chegamos aqui agora, né? Eu estou aqui há um mês e meio como deputado federal. É necessário que seja ampliado o debate, seja escutado a sociedade para a gente fazer a justiça que necessária, que a reforma exige. O senhor ocupava até o ano passado o mandato de vereador. E foi até reeleito recentemente e veio agora tomar posse na Câmara. Agora, como que isso vai influenciar o seu trabalho aqui? O senhor acha que vai influenciar por causa das questões municipais? Como vai ser? Eu acho que o trabalho de vereador é um trabalho muito específico, você ligado ao município. E te dá uma base muito importante. Eu acho que todo político devia começar como vereador. O vereador, no meu ponto de vista, é o político mais próximo da sociedade e devido a isso tem a sua importância. Ele caminha, ele vai na padaria, ele vai no supermercado, vai no varejão. Ele está ouvindo a sociedade que apresenta as demandas ali da sua cidade. Isso te dá uma experiência. Claro que você sair de uma Câmara Municipal, de uma cidade franca, no interior de São Paulo, que é uma cidade de porte médio, para assumir o mandato de deputado federal aqui é completamente diferente. Você está discutindo aqui as questões nacionais, os problemas do Brasil. Mas nós temos que ter o foco sempre também olhando para a nossa região. É uma região que não teve representante nos últimos anos e ela necessita dessa representatividade e necessita de vários equipamentos, programas do governo federal que não foram contemplados pela falta de representatividade. E o que o senhor acha que seriam prioridades para a Franca dentro dessa parte do seu mandato que o senhor vai trabalhar pela região? Eu tenho dois olhares, um para a nossa região e outro para o Brasil. Dentro da nossa região, nós precisamos muito da instalação de algo, um posto da Polícia Federal. É uma cidade exportadora, nós temos uma dependência muito grande ali, Ribeirão Preto. Às vezes as pessoas saem de Franca para usar o Departamento da Polícia Federal em Uberaba, que já é Minas Gerais, cerca de 100 quilômetros da cidade de Franca. Eu vejo isso, ampliar o curso tecnológico, são questões e vários programas relacionados à saúde que nós precisamos estar trabalhando para a Franca e região. E o foco, quando a gente fala também, no Brasil. Nós temos que pensar no Brasil como um todo. Aqui você, na Câmara Federal, você vê a diversidade do Brasil, não só econômica, mas social. E essa diversidade é muito grande. E para a tomada de decisão, nós temos sempre nosso olhar para a nossa região, tentando fortalecer, mas também fazer a justiça que o Brasil tanto precisa. Deputado, o senhor comentou que Franca é uma região exportadora calçadista, não é? Isso. Que propostas o senhor acha que precisam ser alavancadas aqui dentro, além da reforma trabalhista, que mexe diretamente no setor industrial? Acho que essas reformas, tanto a trabalhista, a tributária, elas vão ajudar na retomada do emprego como um todo. Não só no setor calçadista, mas no setor como um todo, seja no setor de serviço, no comércio. Mas nós temos demandas específicas lá na nossa região. Nós precisamos ter uma qualificação de mão de obra. Aí depende de projetos que nós estamos apresentando nos ministérios. Visando, e hoje, a inovação em tecnologia é muito importante. Então, eu acho que a cidade de Franca, além desse foco no setor calçadista, nós vamos trabalhar inovação em tecnologia, que aí dependeria diretamente de alguns cursos, implantação de cursos tecnológicos. Que infraestrutura, deputado? Muita. Nós temos várias cidades da região. Estamos em contato com o Ministério da Cidade, com o ministro Bruno Araújo. Hoje, os municípios estão em uma situação financeira muito difícil. Então, você passa, nós estamos visitando as cidades da região. É muito comum você ver problemas não só na área de saúde, falta de creche, mas na infraestrutura está praticamente, parece que algumas cidades estão até abandonadas. Tamanho, o número de buracos e as condições de via da cidade. Então, precisa muito do nosso apoio, o apoio dos ministérios para atender essas demandas de infraestrutura dos municípios. Deputado, o nosso tempo passa rápido, já chegou ao fim, mas já deixo o convite para o senhor retornar e agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para poder. Nós que queremos exercer um mandato transparente, participativo, é muito importante a gente estar sempre em contato com a população. Obrigada. Eu que agradeço. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Adermes Marini, do PSDB de São Paulo, sobre suas prioridades no mandato. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, camara.leg.br barra palavra aberta. Até mais. Tchau. 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 Tchau.